A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. O que é isso, grapa? Torvin começa. Levanta a mão que a energia contagia vem na relíquia. Levanta a mão, família. Minhas aliadas presentes perante. Paralho, valeu, bico. Tamo junto com o aliado. Vem, tropa. Vem, na reunita. Vem, geral. Levanta a mão, família. Vamos fazer ali a pena, família. Solta a bosta. Vamos fazer ali a pena. Família. Família, ajuda. Vamos fazer ali a pena, porra. Só tem duas opções. Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Só tem duas opções. Qual você escolher? Tu vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não vai morrer ou vai matar? 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 Tá por reto. Eu não arrumo treta. Maior satisfação rima com guri e borboleta. Mas não se engana Como a Maria Ruana Borboleta vira largada, Gui Se largar, tu mama Eu já começo assim, eu pulo É borboleta, arruma treta Você vai pular, fica o casulo Já dizia Vitor e Léo Eu tô no poliseu Borboletas sempre volta Fundo seu jardim sorreiro Lá eu fiquei, pois é lindo E além do mais você rima muito Quando eu chego e faço uma construção Você entra em curto circuito Então vou te fazer o meu convite Agora com sentimento, quer dormir de casulo? Que é tipo uma colchinha Só que com larga tá dentro Vê se cê vem e cê atende Meu mano, acorda pra buspir Eu sei que você gostar de falar merda Você é o autor ri, mas agora a guri Te incentiva, eu garanto que odeio Do gueto, é o moleque que te assassina Morador lá de Ribeirão Preto É o casulo Eu não me avalo Não é o casulo Vira o cu que eu vou coisá-lo Se ligou, raciocina Isso é uma figura de linguagem na língua portuguesa Chamada Paraniga Paraniga, esse cara é bom Mas eu vou ter que explicar Você é burro para uma metáfora Como o Freud diz você interpretar Por isso que eu tenho que matar Entendeu? Que o beat dá uma uva Chuva de referência De quem manda referências Em uma noite de chuva Pega a visão O Freud dá uma uva Eu me concentro No argumento Eu faço uma metáfora Mas tua prima quer que eu meta dentro Infelizmente não tem clima Mas agora você aqui vai perder Tem uma mãe e tem uma irmã Que as duas inclusive rimam mais que você Se ela chorar Você não entendeu? Por isso agora você é o rebelente Como se fosse um incêndo Porque são nordestinas Elas rimam de repente Pô, eu tô mandando várias bravas Não discuta Aê a plateia Eu só tenho grito pra militante Filho da puta Se eu te falar Se eu te mandar tomar no cu Tu vai militar? Não, eu vou te ouvir Depois disso eu vou replicar E se você ficar tremendo na minha frente Eu vou te bater Você fica o dia Você tá entendendo o que tá acontecendo? Por isso agora eu nunca milito Você tá reclamando que não tem Nenhuma voz para você Se fosse no nacional Arrancaria, grito E primeiro round daquele jeito E é isso, tropa Gritou pra um Calma, calma Gritou pra um Não grita pro outro O direito que já começou Barulho Sapaqué Achou que foi Tô ouvir Sete merecendo Quem bate palco Tô ouvindo é na mão Tô ouvindo é na mão Entendeu? Mas já é Calma Barulho Sapaqué Achou que foi Guri Meus virados em 3, 2, 1 Guri ou as Tô ouvir Dá pra mandar um especial Chuva de referência Qualquer coisa Já pra chuveira Já vai E aí? Aí? O que é que é? Ele te atacou Você vai deixar Isso aí E aí? O que é que é? Ele te atacou Você vai deixar O que? O que? Ele já tá porra! O que? Você vai deixar! Não vai deixar! Não vai! O que? O que? Ele já tá porra! Você vai deixar! Eu não vou passar! Vá! 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 Policial! Policial! Eu vou dar o amor ao povo! Opo! Opo! Ah! Cass! Viva! 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 Tipo! Juro que eu queria gastar mais um pouco porque a versatilidade corre na veia e eu não tenho limiteras, mas agora eu sou sanguinário porque mano eu não consigo ter coragem de Ele vem e eu vou matando meu mano Sem entender que você danca como um pincolho E o que eu vou fazer no final dessa batalha É jogar bolinhas de gude, mas usando o seu olho Vou pular Então agora eu explico o que eu vou te falar Minhas rimas são como um grosso calibre Eu tô atirando no chão, se quiser estafar, você vai ter que pular Então pula daqui, você não tá entendendo? Mas agora meu mano, eu cumpri minhas frases E na hora eu coloquei minhas crases Você pula enquanto eu atiro, eu pulo pra próxima fase Agora meu mano, eu já te mando pro caralho Você é otário, serionatário Você quer falar que tu é sanguinário Calma lá, referência agora Tu não sai vivo, eu tô ativo Se o papo é sanguinário, meu mano Você rimando é o mais negativo Se fosse ele, era a melhor rima da história Vai tomar no cu, eu tô furadão Pega a visão, meu parceiro agora Eu vou mandar na trajetória Sabe que eu tô corrido, evoluindo Tô falando agora, geral me acha lindo Eu assisti o ligão, não pode vá Ah, tamo competindo, tamo competindo Tamo competindo, tamo competindo Mas eu tô competindo e você vai pro caixão Tamo competindo, tamo competindo Se eu levo a série, você não tá competindo não Você vê que você tá apanhando na minha frente Infelizmente e deprimente, você vai tomar um pau Ele grita pra mim porque eu construo a minha arte igual positivo Porque que irrepiduador universal Pega a visão que eu já tô na pista Eu sou esquerdista Eu não sou competitivo, eu ando competista Pegar a visão na moral, falodinho E o alguém universal tomando várias ponte Que seria fantástico nacional Então agora eu vou montar para o seu estilo Só pra você entender que a receita é de Crioulo Ele tá andando competiça E das novinhas ele só tá tomando bolos Se fosse no nacional, ele é grito Por isso agora escuta o que eu vou te dizer É só engrossar a voz e falar que são Juma de referência de quem não se elegeu pelo PT Crioulo, pega a visão, tu é uma vagabunda Crioulo, quem escutou o álbum? Guri, convoque sua bunda Vai pro caralho Tô perdendo aqui, mas vou ser justiçado aí nos comentários, porra Então vai para os comentários, manda por comigo A que você não compete Convoque seu bunda, subira, ou dois chuzis Desceu um torbi porque é MC de internet Então tá aqui, ajuda para os caras Você entendeu? Por isso controlo, controlo e remoto Crioulo, boca de louco, mas a gente é boca de louco E a boca de fumo, eu não vou vender meu corpo Para meu, mano tu, fala de louco Agora eu falo pra tu Louco é tu, me dando teu cu Depois de remendo, assim Tá ligado? Pantrufa Se isso não der terceiro, eu sou um efeito estufa Desceu, desceu Desceu Não, se é isso aí que vocês querem, já é Peguei a visão, vou dar um papo no jurado Pra ver como foi, já é Meu jurado vem 3, 2, 1 Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Vou limpar a próxima sala de bala, papel visto ali, entendeu?